Olá, amados! Tudo bem? Como vocês estão? O que acharam dessa lindeza aqui? Espero que vocês estejam tão bem quanto esse buquer de flor da minha orquídea Maikai. Todos nós que gostamos de orquídea achamos maravilhoso, né? Até quem não gosta muito bem acaba gostando de ver a beleza das flores. Mas quem gosta bastante fica pensando o que eu faço para cultivar orquídeas tão lindas assim. Hoje eu vou dar algumas dicas para você quais orquídeas é melhor você começar o seu cultivo, tá bom, queridos? Para que você possa, com o tempo, ter orquídeas que florescem e são lindas como essas que vocês veem tanto aqui no meu canal como de outros amigos, não é verdade? E eu sei, eu vejo aqui alguns comentários de algumas pessoas falando assim, Juliane, é muito linda, mas eu não sei cultivar. Então eu vou te passar algumas dicas de quais orquídeas você começar no seu cultivo, porque elas são muito fáceis de cultivar, tá ok? Vem cá, vamos juntos um pouquinho neste vídeo para você ver comigo quais são e quem sabe aí você goste delas e elas possam aí na sua casa te dar belas e lindas florações. Se isso já te interessa, eu queria muito te pedir o seu joinha aí no nosso vídeo, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva, vem pra cá, vamos juntos aprender cada dia mais um pouquinho desse mundo maravilhoso. E você, que é o nosso inscrito amado, tá sempre aqui conosco, gratidão sempre a você, continue aqui conosco, tá ok? Então vamos lá? Olha aqui, amados, o que eu sugiro pra vocês é que vocês comecem pelos dendróbio. Dá uma olhada como está lindo essa torcerinha de dendróbio que eu tenho aqui. Olha, já tá até aparecendo um cake aqui, ó. Eles dão bastante muda, olha a raizinha. E depois você tira, eu tenho até um vídeo aqui ensinando como retirar esses cakes para que você aumente aí a sua coleção de dendróbio. É muito lindo, é uma planta bonita, ela dá esse especial dos bulbos bem alongadinho, essas folhinhas pequenas e finas e muito maravilhosa. As florzinhas vai saindo assim, ó, no decorrer desses especial dos bulbos e eles ficam maravilhosos. E a forma mais fácil que eu consegui de cultivá-los aqui em casa foi assim, ó, tá vendo? Na madeira. Dá uma olhada no enraizamento nisso aqui. É um tronquinho de sanção do campo. Amarrei ele só aqui, sem nada, ó. Somente o peceu do bulbo. E olha só o enraizamento que lindo. Raízes bem verdinhas, com ponteirinhas, ó, maravilhosas. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aqui, pessoal. Olha que lindo. Vai até lá embaixo. Então, ó, se você acha que é difícil cultivar orquídea, essa é uma das formas mais fáceis de você começar. Com o dendróbio nobile. Não é qualquer dendróbio, porque tem uns que tem algumas particularidades. Então, para você começar e não errar, cultive um dendróbio nobile. Aqui no nosso Instagram, do canal Orquídea e Fé, aqui na descrição tem o link, você vai ver a floração desses meninos. E é fácil, fácil. Você chegando no local onde vende orquídea, você vai dizer, olha, quero comprar um dendróbio nobile. E eles vão te dar uns bonitinhos desses aqui, ó, e você vai ter sucesso. Outra planta que eu acho muito fácil para você começar é esses aqui, ó. Os oncídios, pessoal. Mais uma vez, sem chance de errar, colocando eles na madeira. Tá vendo que eles têm raizinhas bem fininhas? Então, eles preferem a madeira. Eu mostrei aqui para vocês o meu outro oncídio, né? Vou até mostrar aqui a florzinha deles para você. Olha aqui. Aquele bem grande, não é? Tá vendo? Lembra? Olha o tamanho do labelo dessa planta. E aí, agora eu estou com esse aqui maravilhoso, também florido. Porém, bem pequenininho a florzinha. Olha o tamanzinho. Olha a diferença entre essa gigante e essa aí. Ó, dá uma olhada. Tá vendo? Mas também é muito lindo. Então, você não erra se você começar com essas orquídeas que eu estou te mostrando. Tem mais umas outras ali que eu vou te mostrar. E você vai ter sucesso. Porque eu vejo muito aqui nos comentários, como eu disse, alguém falando de uriane são muito lindas, mas é muito difícil de cultivar. Pessoal, algumas têm algumas particularidades. Mas essas aqui, eu quis te mostrar porque essas são as, pode dizer assim, as orquídeas universais que tem em todo lugar. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, não, aqui no meu estado é fácil cultivar essa. Porque eu poderia trazer para vocês, mostrando aqui, os catacetos que vocês sabem que eu tenho. É muito fácil de cultivar aqui. Aqui também as valquirianas, as nobilhos. Não tem erro, porque elas nascem até sem estar amarrada em nada, pessoal. Se eu deixar ela ali quietinha, uma valquiriana, ela vai nascer. Então, eu quis mostrar para vocês o que realmente tem em todo o estado. Então, a gente sabe que em cada estado tem uma particularidade que é fácil cultivar lá. Como lá no sul, eu tenho amigos no sul, que para eles lá os simbídeos é facílimo de cultivar. Aqui, para mim, já não é. Então, como eu falei da valquiriana e outras espécies que aqui é fácil, lá para eles talvez pode ser mais difícil. Então, você que gosta demais de orquídea e mora, não importa se é no sul, no norte, leste ou oeste do nosso país, você pode ter certeza. Essas que eu estou te falando, você vai ter sucesso. Olha essa outra maravilhosa aqui. Pessoal, eu nunca vi alguém dizer que não conseguiu cultivar essa lindeza aqui. Dá uma olhada. É uma denfal, pessoal. Também caracterizada como um dendróbio, né? É uma denfal linda essa aqui, maravilhosa. Dá uma olhada no tamanho dessa floração. Olha que linda. Eu mostrei ela em botões aqui outra vez, né? E ainda tem dois botões ali, mas já tem essa maravilhosa aqui, ó, aberta. Você não tem erro em cultivar denfal. Coloquei aqui no vasinho plástico. Não gosto muito de vasinho plástico, mas essa aqui se adaptou. Então, eu deixei, porque em time que está ganhando a gente não mexe, né? Olha lá. Casca de pinos, tem pouquinhos de tijolos ali, ó, caquinhos de tijolos. E bem pouquinho esfagno, pessoal. Está nesse vasinho, muito linda, com seus peceu dos bulbos aqui, maravilhoso. Essa aqui você pode começar a cultivar por ela, pois, primeiro, ela tem uma coisa maravilhosa, que é, é uma orquídea bem barata. Onde você chega a qualquer floricultura, tem denfal para vender, não é? E não é uma orquídea cara. Aqui no meu estado, a gente encontra ela acima de 15 reais. Você já acha aí vasos de denfal para vender. Então, essa daqui você não erra. Dá uma olhada nessa aqui. Olha que maravilhoso de broto de denfal. Não, olha a grossura disso aqui, pessoal. Isso é maravilhoso, olha aqui. Casquinha de pinos, olha o enraizamento. Dá uma olhada. Não tem erro, pessoal. Aqui já está vindo até uma floração, ó. Estava olhando aqui dentro. Vai ser difícil para mostrar, mas lá dentro já tem uma hastezinha se levantando. Outro dendróbio maravilhoso que você também pode começar a cultivar e não vai ter dificuldade é esse aqui, ó. Dá uma olhada. Dendróbio anosmo, pessoal. Olha que lindo. Esse dendróbio aqui também é bem fácil. Esse aqui está também num vasinho de plástico com brita e casca de macadâmia e um pouquinho de esfagno. Bem pouco. Olha aqui. Lindo e maravilhoso. Esse aqui eu coloquei nesse vasinho, sabe por quê? Isso aqui, pessoal, foi uma experiência. Da mesma forma que eu cortei os catacetos, eu cortei alguns peceus dos bulbos e olha aqui um ainda que nem brotou. Tá vendo? Coloquei eles aqui, ó. E eles brotaram e já estão aqui, ó, com essa tolceirinha maravilhosa. Esse aqui é o dendróbio anosmo tipo, que também é muito fácil. Você não erra no cultivo dessas meninas. Então, você que acha lindas orquídeas e pensa assim, ah, é muito difícil, começa por essas, tá? Como eu disse, não é uma questão assim, ah, no meu estado essa e essa é mais fácil. Os dendróbios não têm essa dificuldade. Você vai começar com dendróbio ou então a oncídio, você não erra. Tem tantas outras? Tem, queridos. Muitas outras plantas que também é muito fácil. Mas essas aqui, eu nunca vi alguém dizer assim, ah, eu não tô dando conta de cultivar uma minha denfal. Eu gostaria até que você me dissesse aqui, qual dessas aqui você acha que tem dificuldade aí? Porque eu não me recordo de ninguém dizer que tem dificuldade em cultivar uma denfal ou um oncídio. Principalmente se você colocar os oncídios na madeira ou os dendróbios também na madeira, tendo assim, ó, esse sucesso maravilhoso. Eu já vi pessoas cultivando denfal até em brita, somente brita. E deu super certo. Ok, queridos? Era só algumas dicas pra você ver que não tem dificuldade. Sabe por quê, amados? É tão bom ver isso aqui, ó, né? Nesses tempos de ficar só em casa, às vezes, é ótimo você vir aqui, ó, no orquidário e ver essas lindezas. Aí muita gente fala, não dou conta. Dá, queridos, comece. Comece. Depois que você começar por essas que eu te disse, qualquer outra você vai tirar de letra, porque realmente tem algumas particularidades. Mas você vai aprendendo e essas meninas vai te dar alegria dessas florações maravilhosas, ok? Queridos, era isso. Se você gostou, não esquece o seu joinha, mande aí, compartilha com um amigo seu, nos ajuda bastante, tá? Deixa aqui o seu comentário. Me diz se alguma dessas aqui você tem dificuldade. Se tiver, pode nos perguntar aqui, teremos mais alguma outra informação pra te dar. Vai ser um prazer estar te ajudando sempre, tá? E se você não tem dificuldade, me diz. Essas aqui também, as que você acha mais fácil? Dendróbios, oncídios, é isso mesmo? Deixa aqui o seu comentário que muito nos alegra, tá? Um abraço, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.